boa tarde pessoal boa tarde aí ó a situação ó e mais uma vez essa tigrada aqui ó só querem saber de comer ó eu arranquei essa história lá no mato não 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 veio com mato nada sozinho lá mostra lá os pinheirais lá pra cima não tem nada de mato lá atrás ó cortei trouxe aqui eu botei até cachorro pente ó já vim com meu tratorzinho já puxei a areia tudo pra cá agora é um café da tarde nós temos que se alimentar hoje hoje é tudo por conta do diegão maior o diegão pagando tudo hoje hoje tudo por conta do diegão maior tem dois tem dois jeitos a gente tem bastante energia um é comer ou até dormir eu tô comendo boa viagem vai 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 come come tem que comer pra ficar forte igual o Hulk come 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 ketchup eu quero mais refri tem que comer ó diane ó diane meu pai vai encher vou te lá repartir com as amiguinhas tá tô um pouquinho dá um gole pra cada uma delas é que tem que ter copinho pra dar pra eles deixa eu achar uma sombra aqui que no sol não dá é o diegão vamos dividir essa sombra de não né mel né gorda